E a segunda noite do Peste de Verão começa com poesia. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite. O cantor e o compositor Dorjival Dantas muda da sua sanfona e seu borró da primeira atração da noite.